Os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e da Venezuela, Nicolás Maduro, vão se reunir na próxima segunda-feira. O chefe de Estado venezuelano confirmou o encontro. Excelente notícia. Vou estar em Quito na próxima segunda-feira com o presidente da UNASUL, Tabaré Vásquez, e o presidente da CELAC, Rafael Corrêa Delgado, dando a mão ao presidente Santos. Vamos sentar para conversar em profundidade todos os temas da agenda para construir uma nova fronteira de paz. Vamos conversar a fundo e de maneira estendida todos os temas da agenda para construir uma nova fronteira de paz. Mais cedo, o presidente colombiano disse que o novo fechamento da fronteira na Venezuela não é o caminho para chegar a uma solução para a crise. Na véspera, Maduro decretou o estado de exceção em mais dez municípios da fronteira com a Colômbia, quase um mês após a operação contra o contrabando, que provocou o fechamento de vários pontos de passagem entre os dois países. Obrigado. 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 Obrigado.